A gente vai pegar o nosso site Pega a marca Pega a marca Vai, corta aqui Vai, corta aqui Poxa aqui Poxa aqui Poxa aqui Poxa aqui Poxa aqui Tá muito quente Quer ralar o verminho Vem aí Poxa Eu falo de zeb classrooms Que faz isso Poxa aqui A gente vai perder Poxa aí Poxa agora Quero que é Não é louco? A senhora dela já vai falar, ai eu quero... Oi eu sou o Roberto e Guilherme, vira pra cá Vem cá a louca, vem cá posto Olha a louca oficial Ó a técnica, ó a técnica Opa Olha a técnica É o que eu falei, gostei, né? Tá começando a ficar bem mais criativo, né? Ó lá, o talharninho, quero foto do talharninho Esse não é aquela coisa, é tirar o papel Não, 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 não Se for rápido Mas vocês tem uma prática disso aí, hein, gente? Eu sei É, então Se quiser Num instantinho, nós fizeram um louco E Guilherme foi louco Ainda bem que você mora bem louco, Guilherme Apesar de 100 quilos Olha que bonita Lindo, tá lindo Sofia Olha o macarrão aqui, ó Ó Ai, bicho, mas é de família, é isso? Isso é mal de família? É, é mal de família O Lelo não pôde pra uma massinha que quer comer É Só tem mais Quer comer? Ó a outra aqui, ó Tá bem pesa Tem uma 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 pesa E, tia, aí, já vai colocar assim? Ou vai deixar secar? Tem uma pesa Fica de pé no banco, filho, fica em pé no banco, abraça a ti mesmo, dá um abraço na ti mesmo, olha pra mim, faz anos que eu não como isso daqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tia Sente aqui, pronto, foi pra mim Alice Berto, por favor